Música 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 Toda categoria até 66 quilos Convidamos uma mulher da bucoli vermelho Para comparecer ao rio Anderson Música 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 E o seu artista saiu do員 Azul Vitor Daniel Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas Mas antes, tenho um recadinho aqui para vocês Logo após esse combate, teremos uma encarada aqui Que já vai marcar a próxima edição do STR Então continue aí, porque daqui a pouquinho vai ter uma encarada tensa Vamos lá, vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que esse atleta acontece na divisão até 66 quilos Do corner vermelho, representando a academia Búfalo, senhoras e senhores, faça o barulho para Anderson E o seu adversário do corner azul Representando a academia Balanacaxi Senhoras e senhores, recebam Vitor Daniel O árbitro responsável por esse combate será o mestre Fábio Lins Dem integrating J Baix Lins E delim Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?